Fala galera, beleza? Franz Rezende, tô aqui no estande da Molde em Plas, galera, trazendo novidades pra vocês. Tô aqui com o Romulo da Molde em Plas, beleza? Romulo, quais são as novidades da Molde em Plas desse ano aqui na revestida? Vamos lá então, boa tarde pessoal, tudo certo? Estamos aqui no estande da Molde em Plas e a gente tem algumas novidades aí pra vocês. Quem tá de volta pro Brasil é a Rubi, uma das maiores empresas aí no âmbito da parte de ferramentas, né? E ela tá aí de volta com a Molde em Plas aqui no Brasil. A gente vai mostrar algumas ferramentas que estão aqui no quadro, depois a gente vai até a frente do estande e mostra outros detalhes também. Essa máquina aqui de cima, né? É a TX, ela corta a peça aí até 1,25m, né? É bem bacana, com dois varões aqui, mas são dois varões grossos, então ela dá bastante resistência. A qualidade do acabamento do corte é quase como se ficasse retificado, né? É bem bacana, então dá agilidade, porque o profissional não vai precisar ficar perdendo tempo depois tendo que lixar e preparar a peça pra fazer o assentamento, né? Embaixo aqui a gente também tem um modelo, que é a HIT 1200. Essa máquina aqui tem menos o seu hélio, ele já foi o comprador dessa máquina, tá bem contente, ele tem uma equipe de azulejistas. E essa aqui é a peça, que ela corta a peça até 83cm. Outro maquinário que a gente tem aqui, ó, é esse funcionador de argamassa, que é bem bacana. Pra quem achar interessante ele, a gente tá com sorteio, então você profissional vai poder ter uma ferramenta dessa aí pra trabalhar no dia a dia. É só entrar no nosso Instagram ou na nossa página do Facebook, vai ter a publicação lá, tem um linkzinho. É só fazer o cadastro, é super rápido, né? E depois o envio pra quem for o ganhador é totalmente gratuito, então não precisa se preocupar com isso.